A ponte para voltar para a primeira ou finalizar, que é a mesma escala, em cima do Dó menor é óleo e sete mais, seria a própria escala subindo, terça, quarta, quinta, sexta menor, finalizando a própria quinta do Dó, seria o Sol também. Finalizando, vem o próprio Dó menor é óleo e sete mais, escala em três notas por corte. Então é, desde a escala fazendo a subida. De novo, dá um finalzinho aqui, com o metrônomo ó, metrônomo 150, que é mais ou menos o tempo dela. Não entendo mais aqui, 170. O tempo dela é mais ou menos 160 para cima, vamos com a bateria. Esse foi o tema Mishmash, depois ela volta na própria introdução. Mishmash, depois eu esqueci o tema. Mishmash, depois eu vou fazer o Dó menor é óleo. Mishmash, depois eu vou fazer a quarta e quinta, quarta e terça, mas não, melhor direto, sexta menos, sexto grau. Mishmash, sexto grau. Mishmash, sexto grau.